Olha, o ex-presidente da Federação das Indústrias de Minas Gerais, a FIENG, e atual presidente da Confederação Nacional da Indústria, foi preso. Robson Andrade é suspeito de participar de um esquema de desvio de dinheiro do Ministério do Turismo. As fraudes, segundo a Polícia Federal, podem chegar a cerca de 400 milhões de reais. Vamos saber os detalhes. Policiais federais passaram quase toda a manhã na sede da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, em Belo Horizonte. Eles saíram em silêncio, sem malotes, e foram embora em dois carros descaracterizados. A FIENG foi um dos alvos de busca da Operação Fantoche, desencadeada em Minas, no Distrito Federal e em outros cinco estados. Foram expedidos 40 mandados de busca e apreensão e 10 de prisão temporária. Um deles para Robson Andrade, ex-presidente da FIENG e atual presidente da CNI, a Confederação Nacional da Indústria. A prisão foi expedida pela Justiça de Pernambuco e ele pode ficar detido por até cinco dias. A Polícia Federal investiga supostos desvios de recursos públicos do Ministério do Turismo. As empresas, controladas pela mesma família, faziam contratos voltados para eventos culturais e também publicidade superfaturada. Esses contratos, segundo as investigações, eram firmados com entidades de direito privado, sem fins lucrativos. Como nem todos eram executados, os envolvidos embolsavam parte do dinheiro. O esquema funcionaria desde 2002 e teria rendido ao grupo pelo menos 400 milhões de reais. A Justiça de Pernambuco autorizou o sequestro e o bloqueio de bens e valores das pessoas investigadas. 213 policiais federais e oito auditores do Tribunal de Contas da União participaram da operação. Olhos e ouvidos do esquema podem responder por crimes contra a administração pública, fraudes licitatórias, associação criminosa e lavagem de dinheiro. A Justiça de Pernambuco